Boa tarde meus irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Jesus Cristo Bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você for ver esse vídeo Meus amados irmãos, trazemos um projetinho para vocês Eu acompanhei esse vídeo, já tem esse vídeo que eu vi Já tem uns 4, 5 anos E ele passou essa medida, rapaz, não estou falando de ninguém não O canal nem sei se faz mais vídeo, não sei não Só que ele passou essa medida aqui, eu acompanhei Mas só que ficou muito pequeno, então eu vou passar essa medida Mas porém você vai cortar com outro tamanho, tá? Vou passar passo a passo Evandro, ficou bacana, só ficou pequeno Mas ficou bacana Evandro, você vai gostar porque é o que você fez aí Você senta e ela cai para frente, não é isso moça, lembra? Então eu ia fazer a maior Já que a minha esposa falou, não, faz a mesma dessa aqui Que ficou boa, só que ela ficou pequena Vai dar mesmo, que aí bota na mesinha aqui e fica para nós mesmo Mas só que eu vou passar para vocês cortarem maior Tá bom? Eu estou usando parafuso, não vou usar encaixe, vou usar parafuso mesmo Vou usar parafuso, vou usar essa barra de ferro, aí você vai fazer o furo do vergalhão que você tiver Eu não vou usar a capa de furo, vou usar esse vergalhãozinho aqui Fui lá na serraria do meu amigo Foquinha Nasceu o nenenzinho dele hoje, parabéns Foca Amanda, que Deus abençoe a sua filhinha Que seja a bênção na vida de vocês, traz bastante alegria Que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus Então meus amados, nessa manhã eu estou trazendo isso para vocês Eu já cortei tudo, igual eu estou falando com vocês Minha esposa não está podendo ficar muito bé Ontem ela se forçou bastante, chegou de noite, ela sentiu muita dor Então eu já cortei tudo, mas vou passar detalhadamente Tudo, tudo E esse aqui, só esse aqui gente, ela está com 32 Não vou fazer para vocês, mas só que vocês vão fazer ela com 36 Essa vai fazer com 36 Essa que acompanha aqui, tudo 32, você vai fazer com 36 Entendeu? Aí essa aqui que está com 23,5 Você vai cortar ela um pouco maior Esse ferro meu aqui, esse ferrinho aqui Ele está menor, ele está com 34,5 Você vai cortar ele maior Então tudo tem que ser maior Esse pé aqui Ele está com 88 Você pode cortar ele com 95 Aí você joga daqui de 5 para baixo Depois eu vou explicar Você joga de 5 para baixo, marca 5 Bota essa aqui Entendeu? Bota 5 centímetros para baixo Bota essa aqui Vou te mostrar passo a passo Entendeu? Vou te mostrar a bitola Vou te ensinar o modo de você fazer esse rasgo aqui Mais fácil Vamos começar por esse aqui A maioria dessas peças aqui sentado Primeiramente Que Deus abençoe o nosso dia, nosso trabalho Que Deus abençoe a cada um de vocês E amanhã também Hoje é 23 Dia 22 Dia 22 Dia 22 do 7 de 2023 Amanhã É um domingão Cedo Na parte da manhã Eu vou estar mostrando para vocês Apresentando vocês também Uma outra pessoa que veio Somar no nosso canal Ela está financiando nosso canal Está ajudando a gente Está mandando um materialzinho Para a cana Eu vou mostrar para vocês E eu uso muito aqui Vocês que me acompanham Eu compro sempre dela mesmo Dessa marca Desde que eu comecei a trabalhar Eu só compro dela Porque é uma marca boa mesmo É a que de desconto Eu compro a serra de açougue ali Mas que demora a chegar Eu compro Mas ela fica livre de reserva E ela mandou para mim Eu vou passar para vocês a bitola certinha Tudim Os dentes Tudo Amanhã eu vou te apresentar Esse material Tá gente Ó Vamos começar isso aqui primeiro Tá vendo Aqui ó Essa minha aqui Rapidinho gente Ela está com 4 4 por 2 Então aqui ó 2 por 2 Aí você vai e faz um rebaixo Tá vendo Fiz um rebaixo E a broca que eu furei aqui É 8 milímetros Todos os buracos aqui É com 8 milímetros Esse aqui Você vai procurar Fazer da mesma espessura Desse aqui Tá Ó Então vamos embora lá Ó Esse aqui você vai jogar Ó Vamos botar aqui assim Ó Você vai jogar 18 Aqui para baixo Ó 18 não 19 centímetros Centímetros Para baixo 19 Tá Daqui para baixo Você vai jogar Você vai jogar 17 centímetros Pronto Vamos dividir o meio Aqui Né No caso é aqui Dividir o meio O furo O furo tem que começar aqui Gente ó Daqui para cá Tá Ó Aí você vai ver O meu aqui Ficou com Eu tirei aqui Para colocar Um 13 milímetros Então eu botei aqui ó Com 13 milímetros Mais de 13 milímetros Quase 1,5 Tá vendo ó O dentro Ficou com quase 1,5 Dentro aqui Folgado Então eu joguei 13 milímetros De um lado E 13 do outro Entendeu ó Ficou bem folgado ó Então esses 13 milímetros Você vai fazer isso aqui ó Tá vendo aqui o risco Ó Eu dividi mais ou menos aqui Ó Eu vou botar aqui ó Vai dar certinho aqui ó Entendeu Então ó Vai você para lá de lá Não precisa Ó Parece bem a tensão ó Ó Tá aqui ó Tá vendo Agora é só dar um furo aqui E passar a serra Entendeu gente Tá na medida essa Tá vendo Essa broca aqui Já é Para aquele Pedacinho de ferro lá Eu vou fazer o furo aqui Mas você pode Estar furando Naquela furadeira De bancada também Tá Ó Ó e agora é só eu acabar tirar aqui na tibutico ó só falta tirar um pouquinho aqui ficou uma rebarbinha aqui ó entendeu esse aqui ó tá dando 12 milímetros né eu acho que é 516 ou mais gosto um pouquinho esse aqui é de fazer grade de janela então ó esse aqui eu vou passar na tupia aqui ó então meus irmãos esse aqui ó e ele era menor ele tava com 32 também mas só que eu botei 36 o outro lá eu botei 36 então você pode cortar o assento 33 sentindo tá aí você pode fazer ele quadrado tá com 36 36 ele ó a árvore se quiser com 36 vai ficar um tamanho bom pode fazer sem ver tá com 36 é irmão eu acabei esquecendo aqui ó ó por eu ter metado aqui eu vou te passar a medida desse aqui ó é tá vendo essa risca aqui eu botei aqui ó 6 centímetros e meio tirei 2 centímetros aqui debaixo aí botei risquei e tirei essa pontinha fora ela tá com 4 2 o buraco da frente ó o buraco da frente ó o rebaixo é por lá de fora tá ó o buraco da frente o rebaixo é por lá de fora tá então ó o primeiro buraco risca o meio certinho aí você divide o meio assim e assim ó assim tá dando 9,5 e aqui ó tá dando 7,5 daqui pra cá 7,5 e o rebaixo da parte de trás é por fora tá vendo por fora esse é por dentro e esse aqui por fora deixa eu montar que eu vou explicar a vocês que aí vocês vão fazer certinho aí já hoje eu errei também mas só que eu não errei não colocar o parafuso ó essa aqui é 30 32 por 5,5 tá essa 32 por 5,5 eu tô pegando aqui com pino de 30 milímetros vai ser 6 peças dessa o assento ele tinha que ficar aqui assim mais ou menos ó mais largo o comprimento tá ideal pode fazer quadrado 35 36 ou você pode fazer pode fazer também ela tem até com 37 38 tá bom 36 o primeiro buraco 7,5 é a parte de trás eu buraco aqui da ponta pra cá no meio certo 9,5 daqui pra cá daqui pra cá é o outro tá tá são 6 ripinhas de 32 por 5,5 é a primeira peça menor ela tá com 58 58 58 aqui você divide 2 pra de baixo de cima pra baixo 2 aqui tá bom e outra é o rebaixo tá vendo lá de fora 19 cm daqui o primeiro risco e o furo por dentro risco e 17 de cima pra baixo o furo por dentro em caso tem que ser 17 livre tá bom agora vamos aqui na peça maior ó essa aqui minha aqui tá com 80 tá com 88 8 tá essa com 88 se vocês quiserem fazer um pouco menor pode fazer tá bom eu vou fazer maior depois essa aqui que eu vi a medida e fiz aí eu ajeitei o buraco ajeitei o furo que o furo tava com 20 cm de cima pra baixo eu botei 19 porque a cadeira ficou suspensa ficou agora tá bacana então vambora primeiro nos pés grandes aqui né vamos encaixar eles aqui ó ó esse grau aqui desse pé aqui deixa eu ver aqui como é que é esse ele tá com 30 graus tá 30 graus ó o furinho aqui ó é o mesmo furo da da desse aqui ó ó certinho ah tá aqui ó o furo aqui ó onde vai o parafuso pra cadeira dobrar vamos colocar de baixo pra cima pra vocês não perderem ó 44 e meio tá de baixo pra cima onde vai o o ferro que vai correr 32 e meio no meio exato ó 44 e meio no meio e 32 no meio tá vendo de baixo pra cima ó vamos botar o primeiro burro aqui o que é isso cara deixa eu pegar uma aqui peraí vem aqui aí deixa eu botar aqui ó eu boto uma arruelinha no meio pra vamos botar o outro aqui essa aqui ó 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 e esse grau aqui dessa perna menor de 58 esse grau aqui é 44 milímetros o grau é 44 tá o corte o corte então agora aqui ó ó ó você vai achar aqui agora o meio ó 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 802 e 2 ó ó ó ó ó Aí ele vai entrar aqui, ó. Tá? Ó, esse aqui já o rebaixo é pra fora. E o furo aqui, ó. Tá? Tá a medida já aí. Deixa eu botar uma velha aqui. Pra ficar um pouco mais macio, tá? Pra, ó, rebitar. Vou botar aqui. Ó. Já tá dando forma nessa cadeira. Ó. Só não bate bem aqui, mas... Põe em chão no eixo. Ele é a polca. Você aperta. Pra coxar bem o parafuso. Aí depois você folga um pouquinho. Tá? Ó. Essa polca aqui, é aquelas polcas, ó. 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 Tá dando forma, né? Então vamos aqui em cima, ó. Tá com nove. Dois. Aí esse grau aqui eu peguei aqui, ó. Peguei um pedacinho de ribo qualquer. Fiz um grauzinho aqui. Botei um disquinho pra cá. E botei ele pra cá. E dei esse corte. Vim aqui, ó. Marquei de um lado. Tirei. Na tico-tico. Fui lá na serra. Foi lá na serra. Não, na serra-fita. Ó. E tirei aqui. Tá? Eu vou parafusar. Porque tem muita gente que não tem como... Deixa eu marcar aqui logo. Cinco pra baixo. Dá um risquinho bem fraquinho aqui. Pra não aparecer depois, ó. Cinco. E cinco. Eu ia fazer até de cava. Eu fiz. Tem uma cava aqui. Eu fui lá e tirei. Não. Vou fazer simples. Do modo mais simples. Que eu possa fazer, né, gente? Tem muita gente aí que quer fazer as coisas. E não tem a ferramenta aí. É... Certa ainda pra fazer, né? Aqui, ó. Aí você dá um grauzinho assim, ó. Aí vem. Aqui, meu irmão. Adó. Já botei aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, ó. Tá com vinte e três e meio. Tá? É o mesmo aqui de cima. Vinte e três e meio. Esse mesmo? É. Vinte e três e meio. E agora eu vou parafusar. Deixa eu ver se ela fechar legal. Ó. É aqui, ó. Errei. Tá vendo? Ó. Eu mudei aqui, ó. Vou apertar aqui primeiro. A polca. Igual hoje é hoje, ó. Tá vendo? A polca eu botei pro lado de fora. É pro lado de dentro. Aqui também. Mas isso aqui é coisa simples, tá gente? Você deixa... O... O parafuso de cinquenta milímetros. Aqui eu passo massinha. Massa. Massa comum. Né? Massa com cola, não. Que ela tampa bem mesmo. E vocês, pô, eu tô usando taruguinho também. Tá? Aqui, ó. É o contrário. Aqui, ó. Esse parafusinho meu aqui, ele tem três e meio, tá? Ele é de oito polegada e três e meio. Redo. Ó. Retinho. Ó. Passa o bom na cadeira de cima Agora aqui Deixa eu pegar aqui E aí meus amados Ó Meu irmão Ebando lá Falou que é dele Quando ele faz ele sentar aqui na beira cai Essa aqui não cai não Então ela ficou pequena Aqui Entendeu Mas ficou bacana Gente se vocês acompanharem essa medida Certinho Aqui Esse furo aqui de cima Tá tudo aí no vídeo Né Tá 43 no meio do buraco certinho Esse Essa aqui ó Ó Se você fizer ela Tá vendo Com 36 Vai ficar maior Fazer esse aqui um pouco maior Essa tá com 88 Se você fizer com 95 Já aumenta bem Aí você bota encosto assim Mas ó Eu ia fazer da medida certa Eu tive que Mudar buraco Que as medidas não bateu Que ele passou Então eu quero que vocês façam melhor Do que eu fiz aqui Então faz mais largo um pouco Mais largo Pra acompanhar 36 Você pode fazer ela aí 36 Você pode fazer ela até com 38 de largura Aí você vai acompanhando isso aqui 38 aqui Vai ser 38 aqui 38 embaixo E essa aqui vai ser maior também Aí você vai acompanhar aqui ó Você vai pegar essa medida aqui ó Daqui aqui Se deu 38 lá Vamos colocar aqui Vamos ser uma suposição Se aqui deu 30 Aqui embaixo Você pode 30 É simples É simples E aqui ó Aqui também O buraco que você fez aqui É um e meio Pra dentro Um e meio Deixou só a capinha Aí você bota 38 com mais É Mais 3 centímetros Né Vai pra 38, 41 O ferrinho aqui Tem que ser com 41 Pode ser cortado Um pouco menor o ferrinho Pra ir andar afogado Então aumenta um pouquinho gente Eu tenho certeza Que vocês vão vender bem ó Ó Ficou pequeno Mas ó A mesinha Ó É Gorda aqui ó Só falta café Aqui Duas mesas Essa né É duas mesas É Duas cadeiras Essa mesa Ó Altura Muito boa Valeu Espero que ajuda Tá Amanhã eu tô fazendo um videozinho Mostrando a ferramenta Aí o material que chegou Pra vocês Não sei que vocês Vão gostar Dar bastante também Um forte abraço gente Obrigado aí por tudo Espero que isso aqui soma na vida de vocês Né Só faça Um pouco mais largo Eu vou fazer agora Mais largo Vou mandar pro fogão Amém Mas porém vou fazer mais largo E maior um pouco Só isso Fazer aqui rapidinho Aqui rapidinho ó Ó Ó Sorrento Aí meus amados Deixar secar Deixar secar aqui Amanhã é só lixar Tá entregue a vocês Espero que isso aqui Igual eu falo sempre Isso aqui vem multiplicar Na mão de vocês Seja Aconselho Aconselho seu irmão Faça um pouco mais largo O comprimento aqui tá 10 né Que é 36 Valeu Um forte abraço Um beijo no coração De cada um de vocês Essa massa lá É massa para Madeira mesmo Essa minha aqui é peroga Mercado Livre Vocês acham Um forte abraço E um beijo no coração De cada um de vocês E um ótimo Maravilhoso Feliz final de semana Para cada um Bom descanso Gente Tamo junto